5 atitudes para melhorar o seu relacionamento Atitudes simples e fáceis que vai melhorar com certeza o seu relacionamento Há tantas coisas que já foram ditas sobre o amor e as dores e delícias do relacionamento amoroso até porque parece um assunto esgotado, mas não é Sr. de Luz, quando estamos envolvidos a teoria perde a força o impulso ganha muita força, a paixão domina e a mente sobra um pouco de espaço para a razão Não é raro entrarmos em contato com o resquício de comportamento do passado repetindo os mesmos erros, transferimos a responsabilidade esperando que os outros nos façam felizes abrimos mãos até mesmo da nossa necessidade e vontades acreditando que esse sacrifício possa fazer algum benefício para o romance Lê do engano Mas podemos aprender a amar o outro e não abandonarmos a amar e respeitar a nós mesmos Permanecer ao lado do outro enquanto é bom enquanto gera crescimento Desperta sorriso, respeito, companheirismo, prazer e muito bem-estar Meu Sr. de Luz Um bate-papo, um dedinho de prosa Como diziam meus queridos avós Um papo sobre amor com a pessoa amada é sempre importante O objetivo será aprofundar e ampliar a comunicação de vocês Meu Sr. de Luz Muito bom quando você cuida a relação com carinho Quando você encara esse cuidado como algo bom O relacionamento vai em frente Este vídeo não tem a pretensão de concluir o assunto Cada casal tem o seu próprio código, seus segredos, mitos e verdades Meu objetivo aqui é ajudar você a encontrar, decifrar os seus próprios problemas no relacionamento Fazer as escolhas e condutas que nem sempre são conscientes Quando ampliamos a visão sem a intenção de buscar culpados ou acusar alguém que nos rodeia Ou a pessoa que está com nós Mas com o desejo de melhorar a relação Podemos descobrir que estamos repetindo os erros do passado Comparando o instinto e comportamentos que não trarão bons resultados Podemos descobrir também que estamos agindo como nossos pais Repetindo os padrões deles Ou até mesmo as atitudes Seja como formem o ser de luz Seja o que descobrir e perceber É a partir daí que a mudança pode começar O que está oculto não tem força de transformação Quando revela-se Sim, aí ganha força e você pode mudar tudo Algumas atitudes que podem dar certo para melhorar seu relacionamento Separei umas aqui bem facinho Quando os parceiros estabelecem um relacionamento Cada qual traz a sua individualidade Percebe a sua e respeita a individualidade do seu amor Dessa forma, o casal se fortalecerá Número 2 Procure resolver os conflitos e adores dos relacionamentos passados Sim, o relacionamento atual não suportará carregar as dores do passado Vemos isso nas constelações sistemáticas Relações mais resolvidas podem gerar conflitos nas relações atuais Número 3 Tenha em mente qual é o seu lugar e papel na relação O amor fica comprometido e enfraquece quando um parceiro age com o outro Tentando educá-lo, melhorá-lo ou ajudá-lo como se fosse sua mãe ou pai Ou tratando ele como filho Não é legal Número 4 Muito importante que a relação tenha equilíbrio entre dar e receber Quando cada um dá o seu melhor Ambos sentem-se respeitados, satisfeitos Quando isso não ocorre Abre-se espaço para acusações, chantagem emocionais Crise de ciúme, carência, sentimento de abandono Número 5 Evite expor seu relacionamento Cuidado com quem você fala dele Como que você fala E sobre o que você fala Sobre o seu parceiro com outras pessoas E isso é respeito com a pessoa que está com você Não fique falando as brigas que tiveram com outros Tem gente que só está esperando o momento certo Para tomar o seu lugar na relação Você tem dúvida disso? Quantos casos você já viu disso? Você quer ser o próximo? Cuidado Meu Senhor de Luz Se esse vídeo fez sentido para você Atitudes para melhorar seu relacionamento Com certeza você deve ter alguma dica que pode ajudar Deixe nos comentários que todo mundo quer aprender com você Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar Quem você ama, te ama em dobro Gratidão sempre, meu Senhor de Luz Eu sou o astrólogo Maio Com aquele beijo E eu fui! E aí 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 E aí